Música Música Mão meu deus, os cara começaram a me avisar mano Música 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 maluco eu não fui nem ligar a mão eu fui nem ligar a música, eu voei foi sem querer 2 travões eu não fui nem ligar a música eu não fui nem ligar a música eu não fui nem ligar a música meu Deus e esse cara roubando velho eu tentando fazer de boa aqui a corrida e e e e a e e e e e Beleza de mando, cara. Meu Deus, eu não peguei o checkpoint. Calma, eu nem te empurrei. Meu Deus, eu não peguei o problema. Eu não peguei o problema. Eu não peguei o problema. Meu Deus, eu nem sabia que tinha alguém ali. Não, eu só quero empurrar o vermelho ali. O que acontece? Ele já conhece, né, Mega-X? Ele faz. Ele é estranho, né? Eu vou passar agora. Vai, vai. Ah, mano, Augusto terminou de propósito, mano. Meu Deus, é. Tá raro, né? Meu Deus, é. Como é que faz aqui, velho? Meu Deus. Demorei para perceber. Ah, não. Eu vou cair para fora da bola da fome. É sério. Sim. É. Ele não... Boa noite, meu amor, já vai dormir? Deixa eu te ligar, então. Não joga nada Não com a gente, né? Não com a gente, né?